É esta segunda-feira no Iowa, exatamente nove meses antes da eleição presidencial, que os democratas iniciam a escolha do candidato à Casa Branca. O cálculos do Iowa é o pontapé de saída nesta corrida no momento em que há 11 candidatos à nomeação. Entre os mais conhecidos estão Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren e Pete Buttigieg. E todos os olhos estão voltados para este pequeno estado agrícola do Midwest, que já tem vaticinado o nome do candidato, como aconteceu com Obama ou Jimmy Carter. O candidato mais votado aqui grangeia mais apoios financeiros e mais atenção dos média, uma vantagem considerável na corrida que vai durar até à convenção do partido, onde será escolhido o candidato oficial. A escolha dos democratas do Iowa é por isso esperada com bastante ansiedade. A campanha neste estado já começou há várias semanas. Mas, afinal, o que é o cálculos? O professor de ciência política da Universidade Estatal do Iowa, Dave Peterson, explica-nos. Não é, na verdade, uma eleição. Portanto, não é um sítio onde as pessoas vão depositar um voto num local próprio num determinado dia. É um espaço onde as pessoas se reúnem a partir das 19 horas e se organizam em grupos de apoio dos vários candidatos. O Iowa é a prova de fogo para todos os candidatos à investidura, mas, do lado republicano, desta vez os dados estão lançados. Apesar de terem surgido dois outros candidatos, Donald Trump já está em campanha para o segundo mandato. Fui. 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 Fui.